De rosa ao peito na roda, eu bailei com quem canhou. De rosa ao peito na roda, eu bailei com quem canhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa branca.